Adriano de Jiquié e Adriana de Piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade, diretamente de Itapiraí, São Paulo, Brasil, neste dia 13, 13 de março de 2018, terça-feira. Amanhã, nublada, um pouco de neblina, a mata atlântica está verdinha, maravilha, um pouco de ventilação, as árvores balançando um pouco, que maravilha, que maravilha. Já lemos a Bíblia na rua e agora vamos ler aqui para você. A prisão de Jesus, a traição de Judas e a prisão de Jesus. Jesus, depois de orar, no capítulo 17, orou pelos seus discípulos, pedindo em favor deles, especialmente que eles fossem unidos, pedindo a proteção de Deus. Deus, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Diz aqui João, capítulo 18, a partir do verso 1, diz assim, Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedrón. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Por isso, caminhou na direção deles e perguntou. Jesus caminhou na direção deles e perguntou. Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus, sou eu. Jesus de Nazaré, sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recusaram, recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez. Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. Já afirmei que sou eu. Já afirmei que sou eu. Eu sou Jesus de Nazaré. Se é a mim que vocês procuram, então deixem estes outros irem embora, disse Jesus. Jesus disse isso para que acontecesse o que ele tinha dito antes, na oração. Meu pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. aí Simão Pedro tirou a espada e cortou a orelha direita de um homem chamado Malco, que era empregado do grande sacerdote. Então Jesus disse a Pedro, guarde a sua espada. Guarde a sua espada. Guarde a sua espada. Jesus disse a Pedro, guarde a sua espada. Você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o meu pai me deu? Você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o meu pai me deu? Guarde a sua espada. Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que era o grande sacerdote naquele ano. foi Caifás quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Caifás tinha dito isso. Melhor que morra apenas um homem pelo povo. independentemente do que Caifás estava pensando quando disse isso, nós todos sabemos que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Não só isso. A palavra de Deus diz que nós morremos e ressuscitamos com Ele. e quem está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar agora. Vamos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. porque teu é o reino o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você,